Técnico Cuca na seleção brasileira e Marcelo Galhardo no Galo em 2023, vamos falar também sobre Eduardo Vargas, informação importante. Quer saber essas notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes, pessoal, como de prática, já vou pedir você para já chegar deixando aquele like nesse vídeo, que é muito importante, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e acionar o sininho das notificações. Bora, então, saber sobre essas duas notícias do nosso vídeo de hoje. Vamos lá! É, galera, a primeira notícia aí do vídeo de hoje é sobre Eduardo Vargas, isso mesmo. Vou colocar quem trouxe a notícia e dar os créditos para quem é de direito. Ele vai explicar a notícia certinha. É Jorge Nicola, postou agora um vídeo em seu canal, há pouco mais de uma hora, falando sobre essa situação de Eduardo Vargas e Atlético. Eu vou colocar agora o trecho que ele fala sobre isso e logo depois a gente vai debater essa situação de Eduardo Vargas. Vamos lá! Quero falar agora sobre Eduardo Vargas. Estou contando para vocês que a situação do chileno, de 32 anos de idade, anda bastante ruim no Galo. Tudo por causa daquela expulsão absolutamente inusitada. No último minuto da partida contra o Palmeiras, ele ficou de fora da decisão por pênaltis. Depois o Rubens bateu, perdeu, o Atlético acabou eliminado da Libertadores. Desde então ele conseguiu queimar o filme com todo mundo. Comissão técnica, jogadores e especialmente dirigentes. E existe uma especulação muito grande de que ele deixará o Galo. Isso vai acontecer apenas se existirem propostas. Está completamente descartada a chance de ele ser dispensado. O Galo não vai assumir com um custo extremamente alto de mandá-lo embora. O contrato do Vargas, você lembra, foi renovado quatro meses atrás e só termina em dezembro de 2024. Ele ganha R$ 800 mil por mês. Você multiplica R$ 800 por dois anos e meio, você vai ver que a conta fica extremamente salgada. Surgiram boatos nos últimos dias de propostas. O Galo assegura que ainda não recebeu nada oficial. Se aparecer papel timbrado, o Atlético vai ter a maior vontade de facilitar essa transferência. As especulações envolvem primeiro o Al Nasser, da Arábia Saudita, e depois o Al-Itirad. De acordo com torcedores.com, o Al Nasser até chegou a fazer uma proposta oficial. Foi o Vargas quem não se interessou. O Al-Itirad prometeu uma oferta nos próximos dias. Estou de olho nessa história e vou contando para vocês conforme forem surgindo novidades. Beleza? É isso aí galera, sobre Vargas é isso. Segundo Jorge Nicola, ele se queimou com diretoria, jogadores, cúpula do Atlético, comissão técnica e o Atlético está desanimado com o jogador. Então surgiu, surgiram duas propostas da Arábia Saudita. Porém, a janela de transferência internacional fechou. Então o Vargas não pode sair mais esse ano. Fechou segunda-feira, dia 15. Para qualquer outro clube brasileiro, ele também não joga. Já se passaram em um turno do brasileiro, já se passaram, se não me falha a memória, os sete jogos, né? Máximo de sete jogos para cada clube que o jogador pode atuar para se transferir para outro clube brasileiro. Então a situação do Vargas fica indefinida. Como disse o Nicola, o Atlético não vai pagar uma multa recisória para o jogador e simplesmente dispensar ele. Até coloquei na capa o Vargas ganhando 800 mil reais por mês em dois anos e meio. O Atlético vai gastar com o jogador 24 milhões de reais. É um valor muito alto para um jogador que não dá o seu sangue dentro de campo. Para um jogador que não tem um retorno dentro das quatro linhas para o Atlético. Ah, muita gente critica ele. No ano passado ele ajudou muito. Ele ajudou, mas nem tanto assim. Esse ano também. Ele ajudou. Nem tanto assim. E esse ano menos ainda. Então se descontrolar daquela forma e ser expulso daquela forma é uma coisa antiprofissional. Mas vamos dizer assim, não foi uma situação de um jogador profissional. Então o Atlético vai gastar com o Vargas até o final do seu contrato 24 milhões de reais. Isso é fato. Então o Vargas, a situação dele é indefinida no Atlético se vai ser aproveitado ou não. Acredito até que vai entrar em algumas partidas. Mas como disse o Jorge Nicola, o seu fim está queimado dentro do Atlético. Mas para ele sair agora é uma situação muito difícil. Janela de transferência internacional fechada. E para ele jogar em outro clube brasileiro, devido ao número de partidas que ele já jogou pelo Atlético, é muito difícil. Então o Vargas vai continuar no Atlético, queira a diretoria ou não. Queira o torcedor ou não. Essa era a primeira notícia do nosso vídeo de hoje. Partiu agora falar sobre Marcelo Galhardo. Cuca vai para a seleção? Galhardo será o novo treinador do Atlético em 2023? Vamos ver a próxima notícia do vídeo de hoje. Vamos lá. É galera, segunda e última notícia do nosso vídeo de hoje é sobre uma informação que o Rap Show trouxe em seu canal agora pela manhã. Eu vou colocar o que ele trouxe. Depois a gente vai debater assim como a situação do Eduardo Vargas da notícia anterior. Então está aí na tela para vocês. Eu já vou colocar agora o que o Rap Show trouxe em seu canal agora pela manhã. Vamos ver. A diretoria do Atlético já definiu um alvo. Não vem Cuca? Este é o nome que está na tela. Marcelo Gadiardo, 46 anos, Merlot, Argentina. 4,6 anos treinando o River e joga num 4-3-3 ofensivo, tá certo? Tem contrato apenas até o final desse ano, tá? É como treinador... É isso aí, pessoal. O Rap Show trouxe isso aí, ó. Caso o Cuca não fique, tá? A situação é a seguinte. Cuca não fica no Atlético. Vai para a seleção brasileira, o Atlético vai correr atrás de outro treinador. A gente sabe muito bem disso, né? O Rodrigo Caetano disse que o Atlético vai tentar permanecer com o Cuca. Mas as negociações vão ser feitas mais para o final do ano. Novembro, depois que o Brasileirão acabar, o Atlético tem aí pelo menos dois meses, caso o Cuca não fique, para se preparar e buscar outro técnico. Então o Rap Show trouxe em seu canal agora, dizendo que, caso o Cuca não fique... Porque a possibilidade, pessoal, do Cuca ir para a seleção é muito grande. É muito grande. Então a possibilidade dele não ficar no Atlético é muito grande. Ele tem mais chances de não ficar no Atlético do que permanecer em 2023, o técnico Cuca. Agora, segundo o Rap Show, caso o Cuca vai para a seleção brasileira, não fique no Atlético, Marcelo Galhardo é o técnico preferido da diretoria do Atlético. Isso é fato. Tem a situação do Tite aí, que eu trouxe em primeira mão, inclusive os outros canais, todos eles trouxeram falando a minha notícia, que Tite, caso venha um convite do Atlético, ele não vai nem querer descansar. Ele já assumiria o Galo, porque ele tem que pagar essa dívida com o Atlético. Agora, caso o Atlético não vai atrás de Tite, Galhardo, segundo o Rap Show, é o nome, é o plano A do Atlético para treinar o clube na temporada 2023. Só lembrando que ele tem contrato com o River Plate até 31 de dezembro de 2022. Ele não deve permanecer no River Plate. Isso é fato. É um técnico jovem, apenas 46 anos de idade, campeão no Uruguai, campeão na Argentina, da Recopa, da Supercopa, campeão da Libertadores. Então, é um treinador jovem e multicampeão. Então, essa é a situação, segundo o Rap Show, do canal Alvinegro, caso o Cuca não fique no Atlético e vai para a seleção brasileira, Galhardo é o nome preferido da diretoria para assumir o Atlético em 2023. Só lembrando que o seu salário, a pedida do técnico para sair do River, das sondagens que ele recebeu, seria entre 2,3 milhões e 2,5 milhões, de reais por mês. Seria aí o maior salário do Brasil, caso ele viesse para o Atlético. O Cuca não ficasse lá e o Atlético acertasse com ele. Marcelo Galhardo pediu em torno de 2,3 a 2,5 milhões de reais por mês, ele e sua comissão técnica. Então, galera, esse era o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações, Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo.